A quarta edição do projeto musical Sonhos do Atlântico registrou vários momentos com destaque para os músicos Walter Ananás e a atuação do inglês Craig David e o brasileiro Gabrielo Pensador. Realizada na noite do dia 5 de março na Baía de Luanda, o show teve humor à mistura com grupos tunesas. Walter Ananás recordou os temas do Zoo 2, grupo do qual fazia parte na década de 90. Subiram também ao palco os músicos nacionais Kyako, Kyadaf e C4P, do que mostraram razão de fazerem parte do conjunto dos artistas da atualidade. Gabrielo Pensador apresentou um repertório com músicas antigas e novas, diversificando a noite com gênero hip-hop. O Elk, Ewey e Tuesdé fazem parte dos temas interpretados por Craig David. O Elk, Ewey e Tuesdé fazem parte dos artistas da atualidade. O Elk, Ewey e Tuesdé fazem parte dos artistas da atualidade. O Elk, Ewey e Tuesdé fazem parte dos artistas da atualidade. Obrigada.